E aí Vamos sair do mercado agora, né? Vamos levar as roupas pra minha mãe Aí quando chegar lá, eu mostro quanto é que deu Tá muito sal aqui hoje Sal demais Então vamos embora Vamos lá Estacionar 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 Quase para que tocar Estacionar 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 Quase lá Estoa Este é do final Estriculador Estacionar Estacionando Olha aí, papai, deixa eu ver. Olha aí. 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 Olha aqui. Muita polícia pega Enche de bolacha Vem direitos humanos Tá acabando com a cidade jogando listo na rua Tem que aclamar ainda Dá sorte A porrinha desce É um bonitinho É um bonitinho É um bonitinho Quase 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 Gente, acabou a cidade agora Quase Pouco, muito pouco Hielo Hába hielo Hába hielo Hielo